O Coelho está tomando conta de vários bairros de Aparecida de Goiânia em muitos setores à espera pelo asfalto, já dura vários anos. Sai prefeito, entra prefeito, mas a promessa sempre está sendo feita, mas o problema não está sendo resolvido. A população chamou o Jornal do Meio Dia na expectativa que dessa vez a promessa seja realmente cumprida. Almir Costa tem os detalhes pra você. O bairro Independência é um dos maiores e mais antigos de Aparecida de Goiânia. Surgiu há 42 anos, mas até hoje os mais de 10 mil moradores não contam com asfalto nas ruas. Mais ou menos 10 a 15 anos que nós esperamos por esse asfalto e agora nunca chegou, e ainda não chegou. Não sei se vai chegar. A poeira é um grande problema para as crianças. Difícil, né, rapaz? Porque poeira é demais, criança doer, entendeu? Então é muito complicado. Com uma câmera especial, percorremos o bairro para mostrar que nenhuma rua conta com asfalto. Cinco prefeitos prometeram nos últimos 20 anos que iriam resolver o problema, mas nada foi feito. Em julho deste ano, o atual prefeito esteve reunido com os moradores para mais uma promessa. Olha, ele falou, o prefeito falou que no dia 30 de agosto o bairro de Independência ia começar o assalto, porque ele não tinha vindo para mentir. Ele tinha vindo e, como ele tinha assaltado os outros bairros, que ele vinha fazer o bairro de Independência também. E outra coisa, que ele falou que não é problema de dinheiro, que dinheiro no banco está sobrando. Ele falou isso para no meio de 205 pessoas. Os moradores do bairro Independência cobram o cumprimento da promessa. Tem que cumprir a promessa, porque, né, fica só nas palavras. Ele esteve aqui, conversou com a população, dizendo que ia fazer o asfalto no final deste mês de agosto, que passou, né, passou já e nada. Ele não cumpriu o que ele falou. Os moradores do bairro Cardoso 2 também esperam há décadas para acabar com a poeira e a lama nas ruas sem asfalto. São mais de 40 anos de espera. Assim como no bairro Independência, todos os últimos cinco prefeitos prometeram asfaltar o Cardoso 2 e não cumpriram com a promessa. Em outros bairros aqui de Aparecida de Goiânia, como no Veiga Jardim 1, além da falta de asfalto, existem outros problemas graves. Esta é a rua Luiz Moraes Fleury, que não tem asfalto, mas está tomada por uma enorme erosão. A cratera foi aberta no final de maio deste ano. A enxurrada invadiu casas e causou muitos prejuízos. O Jornal do Meio Dia mostrou o problema duas vezes, mas até hoje a Prefeitura não asfaltou o bairro nem tapou o buraco. Até agora não tem nada resolvido aqui embaixo, né? No setor Aeroporto Sul não tem água nem asfalto. Em maio, o Jornal do Meio Dia mostrou no quadro Promessa é Dívida que a Prefeitura de Aparecida e a Saneago não tinham resolvido o problema. E o que dizer do setor Buriti Sereno? Desde julho do ano passado, o jornalismo da TV Serra Dourada tem mostrado protestos e manifestações dos moradores, cobrando a pavimentação de ruas e avenidas. Mas até hoje o benefício não chegou para amenizar o sofrimento de décadas de espera. Olha, o prefeito Maguito Vilela está aqui para responder, para conversar com o nosso telespectador sobre tudo isso. Prefeito, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Anderval. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Boa tarde, a todos os telespectadores. Vamos começar com o bairro Independência, que foi o primeiro bairro mostrado ali. O senhor fez essa promessa de no dia 30 de agosto começar o asfalto lá? Não, exatamente. Eu estive lá, não lancei, porque eu lancei o asfalto já em 112 bairros. 100 estão concluídos e 12 estão sendo asfaltados nesse momento. O Independência eu fui lá para dizer para eles a situação. Tem o dinheiro na Caixa Econômica Federal, tem o processo pronto, teve a licitação e entraram duas empresas, inclusive eu estou chamando essas empresas para não tumultuar o processo e entraram com o recurso. Então, o bairro Independência era para a gente estar sendo asfaltado, mas as duas empresas entraram na Justiça e aí eu tenho que parar. Mas já foi feita a licitação e já teve o resultado e tem o recurso do Independência e de outros bairros que também estão no mesmo processo. O outro que nós mostramos logo depois do Independência foi o bairro Cardoso 2. É, o Cardoso 2 está sendo feito o asfalto. A reportagem pode ir lá que tenha metade já pronta, um triângulo todo. Eu passei lá o outro. O asfalto está em pera. Agora o restante está terminando o esgoto para completar, porque eu não posso mais fazer asfalto onde não tiver esgoto ou água. Então, o Cardoso 2 eu fiz até esses dias aonde podia fazer. E eles estão concluindo e dentro de 15, 20 dias ele será totalmente asfaltado. O Almir mostrou também uma erosão grande lá no Veiga Jardim. Se não me engano é 1 ou é o 2. O senhor pode resolver esse problema? Não, é o 1 e está sendo resolvido. O Almir pode voltar lá porque está sendo asfaltado. Não, mas a erosão ainda não. O senhor vai ter eliminado e vai colocar galeria e vai fazer o asfalto. Quando é que o senhor vai resolver esse problema? Aliás, as máquinas já estão lá. Se quiserem filmar lá o todo do bairro, vão ver todas as máquinas lá trabalhando. Nesse ponto aí? Vai chegar nesse ponto. Ah, ok. Mas o Veiga Jardim 1 está sendo asfaltado. Isso aqui, aquilo lá é para asfalto. O senhor acabou respondendo aqui as perguntas do Ronivão Marques do bairro Independência, João Lourenço do bairro Cardoso 2. Agora eu pedi, Luciano, o pessoal do bairro Independência para ir lá, inclusive, conversar com essas empresas, porque elas não têm razão para impetrar o recurso. Vai parar a obra e vai prejudicar só o bairro Independência e outros bairros em função de nada. Recurso administrativo sem fundamento legal. Prefeito, vamos fazer um ping-pong aqui? Vamos. Quando nós avisamos, a população está ligando muito. A Ellen do setor American Park, Rua X16 e X17, não estão asfaltados. O senhor vai asfaltar? É, são apenas essas duas, realmente, é por causa de tubulação que tem que a Sané Agro passar para depois fazer o asfalto. Mas passando, nós vamos asfaltar. Aeroporto Sul, Marcos Aurélio, pergunta e também uma telespectadora sobre Goiânia Parque Sul. Não, o Aeroporto Sul está sendo asfaltado, nesse momento. O ano passado eu fiz a metade que tinha água, esse ano o governador botou a na outra metade e eu estou fazendo asfalto. Vai terminar tudo no Aeroporto Sul? Tranquilamente, dentro dos próximos dias. O prefeito Alcione mora no Jardim Buriti Sereno e quer saber quando é que o senhor vai asfaltar lá o setor, pelo menos essa parte que falta. Diz que a Sané Agro já colocou os canos, essa era a informação que o senhor estava cobrando e já colocou o cano. Exatamente. O senhor vai asfaltar o Buriti agora? Eu já fiz as duas etapas que tinha água no Buriti Sereno, todo mundo lá sabe disso. Agora a outra etapa, estão terminando de colocar água e nós vamos colocar o asfalto. O senhor não respondeu do Goiânia Parque Sul e eu já aproveito para fazer do Colonial Sul, tem gente perguntando. Colonial Sul também, falta muito pouco, praticamente todo asfaltado falta lá as margens de um córrego que precisa de uma canalização diferente. E o Goiânia Parque Sul? O Goiânia Parque Sul não será asfaltado esse ano. Infelizmente, o processo não ficou pronto. Prefeito, nós temos muitas, mas muitas participações aqui de cobranças, mas o senhor veio aqui também para falar de coisa boa. O senhor teve uma notícia realmente boa essa semana que é em relação à saúde. O que o senhor vai fazer lá? Nós estamos fazendo, entregamos agora três UBS, estamos terminando 12, duas UPAs, um no Buriti Sereno, Santa Luzia e o grande hospital, o melhor hospital da região metropolitana, está começando a ser construído. Também com recursos em caixa no Veracruz 2, lá ao lado da feira coberta. E quanto tempo, em quanto tempo? Inclusive, vocês noticiaram isso lá ontem. E deve ser terminado em quanto tempo, prefeito? Como? Deve ser concluído. É um hospital grande, ele é o dobro do UAPA, ele tem 240 leitos, 20 leitos de UTIs, então é uma obra para dois anos. Prefeito, aqui tem outras, muitas participações que não deram tempo da gente fazer aqui, nós vamos continuar repassando para o senhor entregar nas mãos aqui. E assim que chegarem outras também no nosso WhatsApp, a gente vai encaminhar para a assessoria, para o Ozeias lá, que cuida da área de comunicação. Exatamente, agora eu quero deixá-los tranquilos e a população de Aparecida, é a cidade que está fazendo mais asfalto hoje no Brasil, sem medo de errar. Já assaltamos 100 bairros, estamos terminando 12 e vamos concluir. Pode deixar que todos os bairros serão assaltados. Boa tarde, obrigada pela participação, prefeito. Obrigada, eu que agradeço e parabéns pelos 23 anos de muito sucesso e de muita credibilidade, principalmente vocês dois. Obrigado, prefeito. Obrigada.